Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala meus lindos, já desde aqui estamos com mais um vídeo Trazendo um vídeo pra vocês de lista, um vídeo de lista mais descontraído aqui Hoje vamos falar de jogos que infelizmente já morreram, sumiram do mapa E basicamente quase ninguém mais fala desses games Eu trouxe semana passada um vídeo falando dos jogos que estão morrendo Pra esses jogos ainda tem uma player base ali Eles já tiveram muito em alta também e tem uma player base que ainda existe até hoje Esses jogos em questão são jogos que morreram e tecnicamente estão mortos Até existem, mas quase ninguém mais joga, quase ninguém mais fala Eles caíram no esquecimento E outrora eles já foram jogos aí consagrados Jogos que muita gente aqui, principalmente um pouco mais velha talvez Tenha curtido e tenha jogado Então vamos falar destes games aqui Que morreram e alguns ainda não foram enterrados Já estão quase ali pra serem enterrados Já entraram até na fila do INSS Que tão velho que estão Então deixa o seu like Se inscreve no canal se você chegou agora que não é inscrito Para acompanhar os meus conteúdos merdas E vambora para o vídeo Sente só essa música Bom, essa música é nostalgia pura Ragnarok é um dos jogos que eu mais joguei Quando eu era novo E antes que você esteja aí escrevendo Falando que o Ragnarok não morreu De fato ele não morreu E não é esse aí que eu quero mostrar Passa a página aí É o Ragnarok 2 Cara, o Ragnarok 2 saiu com a promessa De ser a continuidade do Ragnarok E havia um Ragnarok todo bonitinho Refeito, 3D Oh my god Eu criei uma hype na época O pessoal falou disso Mas esse jogo morreu na praia Ele saiu com muitas críticas Um jogo recheado de bugs Muito genérico Falaram ainda que ele estava bem pay to win também E o jogo, cara, é um jogo que está morto Já está sendo enterrado pela Gravity Ele é um game que eu fui ver Eu fui dar uma pesquisada Eu fiquei até com dor no coração Porque ele tem 22 pessoas jogando Ele Cara, imagina isso Um jogo online Ragnarok com 22 pessoas jogando O 2 então Ele já está sendo enterrado Inclusive a empresa Falou que eles não vão lançar mais atualização Nem fazer mais eventos Só falta fechar essa merda mesmo aí E dar o fim Fazer o que? Outro jogo aí que já está criando Aquela barba gigante branca É Tibia, mano Tibia também é um jogo que está super esquecido Quase ninguém mais fala Ainda tem os jogadores mais fiéis daquela época Ele não está enterrado ainda Mas já está com o pé na cova É um game muito antigo Que não tem muito pra onde crescer Ele sempre continua o mesmo de gráficos Ali a mesma mecânica Se eu não me engano É porque eu joguei Tibia Há mil anos atrás E escondido Porque eu tinha vergonha dos meus amigos Muita gente tinha preconceito com o Tibia Eu nunca achei um jogo tão Digno de preconceito assim O pessoal zoava os gráficos Mas Eu não caguei pros gráficos do Tibia Sabe? Eu me diverti um pouquinho jogando Mas não fui um jogador acirrado Mas o Tibia já deu o seu tempo Um daqueles games ali Que entra pro marco De que um dos maiores MMOs aí Que a galera jogou Mas hoje Já está semi falecido Aí Saudades O Tamo Vita Ah Esse daí também Cara Foi um dos jogos Eu acho que Eu sinto muita falta Eu sinto muita falta Desse game Daquela musiquinha Nostálgica do lobby Cara Runchase foi um jogo Que Ele tinha muitos defeitos Mas que Alegriou muito a minha vida Muita minha adolescência Eu joguei pra cacete Esse jogo Eu jogava ele na época Que quase não tinha personagem Quatro personagens Eu joguei demais Esse game E infelizmente Ele foi morrendo Aos poucos Mas ainda assim Tinha muito player Mas eles decidiram Simplesmente Fechar o servidor do game Hoje as únicas coisas Que existem nele São os servidores privados Lá que a galera cria E mesmo assim São poucas pessoas E é um jogo Que depende de outras pessoas Na maioria dos casos Pra você Poder jogar né Se você tiver um servidor vazio Você não consegue Ter a experiência De jogar o Grandchase E ele acabou Creio eu Porque quando o servidor Fechou Eu já não jogava mais O Grandchase Ele tinha muita coisa nova Eu lembro que dava Pra você comprar habilidade Com o Cache Eu acho que isso tornou ele Bem Pay to Win Também tinha muito hack Mano O jogo tinha hack Num nível absurdo Que eu nunca tinha visto Num game Um game online Ter hack de dinheiro Você podia fazer hack De dinheiro E comprar qualquer coisa Da loja É um absurdo Acredito que foi por isso Que foi um dos motivos Que deu um prejúdio gigante Pro game E ele fechou as portas Infelizmente né Mas foi um jogo divertidíssimo E fez a sua época Marcou aí Ele saiu a versão mobile E eu joguei por um bom tempo Me viciou Mas não é Grandchase Não é aquele estilo De game de Grandchase É um game Com personagem de Grandchase Eu poderia dizer Prostagma Boulonet Define Age of Empires Esse game aí Eu nunca mais ouvi falar dele O último que eu joguei Foi o Age of Mythology Cara e esse jogo Era um jogo de estratégia E era excelente também Eu passei muito tempo No meu Windows XP 98 Jogando este game Porque ele fez história Era muito divertido de se jogar Ele tinha expansões divertidas ali Ele foi um jogo realmente viciante Hoje ele saiu umas versões ali HD e tal Mas está totalmente esquecido Ninguém mais fala E é um game Uma franquia né Que já faleceu também Infelizmente Um dos poucos jogos aí De estratégia mesmo Que eu peguei E viciei pra jogar E ele se tornava marcante Ele é um game Que até virou meme Por causa das falas De alguns personagens Muito louco E Age of Empires aí também É um game nostálgico E morto Esse aqui Ele deu Continuidade espiritual Podemos dizer assim Prince of Persia É um game que foi revolucionário Essa bagaça Um game que você fazia parkour Ele começou como Side-scrolling né Mas você fazia parkour velho Era uma movimentação Tão boa Para o jogo da época Que fez Prince of Persia Ser reconhecido No mundo todo Infelizmente A tia Ubi Conseguiu estragar Os últimos Prince of Persia E eles saíram Cada vez mais fracos Sendo o último Que foi O que basicamente Enterrou Esta merda Que cagou o jogo todo O jogo Você praticamente não morria Era um jogo Meio ridículo Sabe E Prince of Persia Deixou o seu legadão lá Tanto Que ele não existe mais E não vai sair Prince of Persia novo Eu acho Porque saiu Assassin's Creed O Assassin's Creed Foi um sucesso gigante E eu acho Eu pelo menos considero Um pouco Meio que sucessor espiritual Do Prince of Persia Tá E acabou que Assassin's Creed Pra que Fazer Prince of Persia Se hoje temos Assassin's Creed Lança todo ano Essa bagaça E acabou Nartamos da grana E é um jogo Muito bom Assassin's Creed Então Não precisamos de Prince of Persia Mas Dói eu falar isso Mas é a verdade E aquele filme Também é a merdinha Puta que pariu Combat Arms Combat Arms Era um game Que tinha aquela Meio que pegada de CS Só que era um jogo Que tinha muito hack Eu cheguei a jogar Por muito pouco tempo Este game Porque ele foi Uma febre Na sua época Mas assim como A sua febre Ele morreu Até bem rápido E uma das coisas Que eu pude perceber Que mais pecava Nesse jogo É que quase toda partida Tinha um hack maldito Combat Arms Era um merda Pra se defender de hack Parece o Windows Defender Ela não consegue Se defender de hack Eu não sei o que acontece Com o game Não contratava O especialista de segurança Porque não é possível Esse game só tinha hack E eu acredito Que foi por isso Que ele morreu Depois lançaram Um novo Combat Arms Dividiram o Combat Arms Em outro novo Foi um fracasso total E o game Simplesmente foi deixado de lado A empresa deixou de lado E hoje ninguém mais se fala Dessa bosta Um game de tiro Que fez um pouquinho De sucesso na sua época Se um dia sua tia Ou sua mãe falar Que você nunca aprendeu nada Com games Fale de Gumbald Gumbald me ensinou Geometria física E lançamento oblíquo Sério Esse jogo Era muito bom Ele fez bastante sucesso Também Eu joguei demais Gumbald Eu era seto de safira Pra quem conhece Gumbald Vai saber Os níveis dele Eram bem engraçados Por sinal Era um game divertido Muito bom Que assim como Todo game Tá um game né Adivinha Hack pra cacete Gumbald tinha muito hack Era bagulho de ficar Porque Aconteceu uma coisa no Gumbald Que quando você fazia Eu não lembro se era double kill Acho que era double kill Ele aparecia no servidor inteiro Que você fez double kill E tinha um hack Que toda hora você fazia double kill Você ganhava muito ponto Tá ligado E toda hora aparecia O cara fazendo double kill Direto lá no Chat global do servidor E todo mundo via que era hack Era um bagulho muito bizarro E num baninho direito Não acontecia nada Depois implementaram Mecânicas aí Play to win no Gumbald Também Que foi aí que estragou O game Porque o game É complicado ser Pet win É um game Que você tem que calcular E jogar com a habilidade De cada canhão Cara Pô Tornando o game Pet win praticamente Matou o Gumbald Né velho Então Estragou muito E os hacks Tudo Cara Gumbald foi um jogo Incrível também Eu gostava demais Nostálgico pra caramba Hoje se eu não me engano Ele ainda existe Mas Ninguém mais fala dele E talvez Ele exista melhor Ali em servidores privados O que é Uma tristeza gigante Cara E pra finalizar Nossa lista Tem um Que esse jogo aqui Ele me lembrava muito Matrix Na época A Matrix Estava até em alta Pra caraca E esse jogo Ele fez sucesso Na sua época Que é o The Duel Ou alguns chamavam De Gun Z Né Esse game Ele tinha um multiplayer E um combate Bem peculiar Pra aquela época Que era bem divertido Cara Era um combate Meio estilão Matrix Você usava uma espada E usava ali Duas armas Você customizava Fazia o que você quisesse E você caia pro porradeiro Pra matar um amiguinho E era bem divertido Que você podia esquivar Pular Atirar Velho Era uma jogabilidade Muito da hora Pra aquela época Ali É um game Que também Estourou E fez bastante sucesso Eu vi muita gente Até pouco tempo atrás Sentir falta desse game Querer um game novo E teve um game novo Você sabia? Eu acho que não Porque ele também Era uma merda Ninguém divulgou Não teve nada De interessante Ali de novo Eles modificaram Uma coisa ou outra Mas não teve propaganda Nem nada Infelizmente Porque foi um jogo Que foi muito famoso Então eu acho que a empresa Não soube levar ele muito bem Ele foi deixado de lado E aí O jogo Simplesmente se enterrou Pegou uma pasta E enterrou sozinho E foi Para os confins do mundo Infelizmente Também um outro jogo Que morreu E que eu gostava bastante E bem Essa daqui é a lista Eu sei que existem Muitos mais jogos aí Que faleceram Deixa aí Nos comentários Pra eu poder saber Um jogo aí que morreu E eu esqueci de falar Que acontece Sim, acontece Então deixa aí E dê seu like Se você não me deixou ainda Até o próximo vídeo E foi